E a visão lá É, pô, 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 tem que sacanagem, ó, pô Ô, Zé, você é muito ruim É o último dano aqui, pô Ó, bate lá Errou Atenção Uh Ah, meu bem Chutava ali, pô Aqui Último Ah, foi dar um gelo aí Não tem problema, os meninos já fez, tem que fazer agora Que beleza, Cássio Boa, Zé, valeu Agora ele aqui vai tirar foto, agora o próximo Tchau